Oi sociedade, essa é a parte 2 do vídeo de perguntinhas, como que é o nome do vídeo? Vida de Juntados, vocês mandaram um monte de perguntas no Instagram, a gente fez a parte 1 respondendo um monte de perguntinhas, se você não assistiu, assiste, que tá aparecendo aqui em algum lugar Eu sou a Letícia Secato, eu sou o Marcos Neguel, amiga já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta esse canal, é um canal de amiga pra amiga, a gente fala de moda, beleza, vida de casal, um empoderamento feminino e eu tenho uma linha de maquiagem, dermocosméticas, produtos da nova geração que vou deixar aqui embaixo pra vocês entrarem e conhecerem, eu tenho certeza que vocês vão amar Vamos lá, primeira pergunta de hoje, Natielle Beninca, como foi a questão do apartamento que você já havia comprado? Te preocupou? Nossa, eu fiquei super preocupada, ele vai me roubar! Não, não me preocupou, a gente é muito claro um com o outro, mas a gente fez, não siga o nosso conselho porque a união estável, gente, vai ter um podcast, essa semana inclusive, com uma advogada de família a união estável é a pior união que você pode ter, porque a união estável é como se fosse comunhão total de bens de bens, de bens Então tomem cuidado, mas é que é o seguinte, meu apartamento é meu, isso é muito claro no quesito de que eu comprei Só que o meu apartamento ele foi financiado, então eu paguei uma entrada e faltava todo o resto a ser financiado Quando o Marcos entrou pra cá, e não foi tão simples assim, né, a moça ficou um pouquinho resistente A gente tinha uma reforma pra fazer, então o Marcos ele entrou com esse dinheiro da reforma, né, que foi bastante coisa A gente gastou horrores, mais, eu entrei com uma parte também, mas ele entrou com uma proporção maior Mais o financiamento, que são as parcelas restantes que a gente divide É como se a gente, existe o apartamento e os dois pagam por ele, não é isso, meu amor? Basicamente isso Mas o certo é fazer um acordo, um pacto pré-nupcial, a gente vai passar por todo esse processo com toda certeza O que é do Marcos é do Marcos, o que é meu é meu, a gente não tem esse rolê, não Aí ela perguntou assim, e se não der certo? Tu divide tudo por igual, eu vou pegar o que é dele Rapaz, eu não lembro o que a gente brincou com isso Cara, primeiro que eu nem penso nisso, segundo, que tipo, eu não faço questão de nada Real, de coração, assim, não é uma parada Letícia sabe muito bem que às vezes eu sou até meio desligadaço disso, cara, eu não sou apegado a dinheiro Nossa, não é apegado mesmo, ainda bem que quem cuida do dinheiro aqui em casa sou eu, tá? Eu não sou apegado a dinheiro, assim, jamais chegaria e falaria, se acabasse Não, me dá o que é meu, porque se não, eu pegaria minhas coisas e sairia de boa É, mas eu, como sou bem certinho, eu possivelmente contrataria uma consultoria de um advogado Pra gente conseguir chegar num valor que fosse justo dentro do que a gente viveu no período Vamos supor, ah, uns 10 anos juntos, 20 anos juntos É muito fácil a gente falar hoje, estando há 2 anos juntos É, e também, tipo assim, agora, nesse momento, a gente se ama Nós estamos juntos, né? E tal, na hora que se ocorre, acho que quando ocorre um término entre qualquer casal Acaba gerando frustração, às vezes raiva, sabe? Então, assim, muda muito a cabeça, lógico Muda Então, assim, é o que a Letícia falou, cara Quem não siga os nossos passos, tem passos mais... Caraca, olha isso aqui Gente, olha essa mão de lutadora Hoje eu dei tanta porrada que tá vermelho Mas, assim, cara, eu não tenho medo porque eu acredito muito na nossa relação Acho que ela não vai acabar assim Mas quando a gente casar, possivelmente, a gente vai acertar tudo isso Essa parte pra não ter burburinho Porque, assim, gente, quem se ama não termina Ou seja, se terminar, é porque não se ama mais Exatamente Então, tomem cuidado, também não dá pra viver, assim, na... É que no meu caso, tem muita coisa pra Marcos, não, tá? Tá lascado, o que eu vou deixar de arraso pra você, Fredelena? Amanda.suami Como foi ter que abrir mão de certos costumes? Uma coisa é morar só Outra coisa é ter um ambiente pra dois Cara, eu lembro que teve um casal Há um tempo atrás Que a discussão dele quando fala ambiente a dois Eu só lembro disso Que o problema ia ser Que o apartamento tinha apenas um banheiro, tá ligado? Nossa, é mesmo E quando um quisesse tomar o banho A gente tinha um casal próximo a nós Que falaram Vocês vão fazer a maior loucura da vida Porque vocês têm um banheiro só E quando um quiser tomar banho E o outro quiser fazer o número dois ao mesmo tempo Estamos juntos há dois anos E isso nunca aconteceu Olha, como eu morava 100% sozinha há muitos anos Sei lá, 11 anos Eu pensava assim Meu Deus, eu nunca vou dar certo com ninguém Porque eu sou tão chata Já tenho minhas coisas Gente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida Sério, eu não me imagino morando sozinha de novo Eu não me senti invadida em momento algum Eu não me senti sem individualidade Nada disso Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida De costumes, nada mudou Pelo contrário Antes eu ficava com a louça cheia de louça Antes eu ficava com a cozinha cheia de louça suja Agora fica tudo limpinho Amiga, olha só Eles vão dividir tarefas Pensa, antes eu custava o dobro Hoje eu divido Então meu custo diminuiu 50% Minhas amigas aí que são focadas nas finanças Vão me entender Eu tinha que limpar a casa toda sozinha Hoje eu preciso me passar 50% Então assim É você saber escolher um parceirão Não um ser que fica enraizado no sofá Entendeu? Acho que esse é o ponto Carol Laini Sarmento Carolzinha Super engajada na sociedade Como foi que vocês tiveram a ideia de morar juntos? Não tivemos Aconteceu, amiga Tem um vídeo sobre, né amor? Tem um vídeo contando nossa história Mas a gente não... Aconteceu, o universo... Época de pandemia Aí você já imagina, né? Começamos a ficar juntos Aí o Marcos pegou Covid Aí ficamos em isolamento Aí a gente resolveu se isolar pra sempre Aí eu falava que eu tinha que ir em casa A gente disse, não, tem que dormir aqui Nunca, a gente não conseguia dormir mais sem um pezinho grudado no outro Laís Silva 20 Intimidades Como foi pra vocês... Como foi pra vocês isso? Beijos a rotos Estar natural Não sei o que tá pior aqui A gente não tem esse tipo de intimidade um do lado do outro Quem quer fazer as coisas vai no banheiro Graças a Deus Cara, pra mim isso não é intimidade Pra mim isso é falta de respeito É, pra mim também É, de boa É falta de respeito Acho que assim, pô Acontecer Normal Velho Pode acontecer Lógico que... Eu tô passando mal É, exatamente Agora Aquele negócio de Pô, pedei e botei o cobertor em cima da cabeça Ai, gente Gente, vocês não brocham com essa coisa? Não, isso não é legal, brother A gente não tem esse tipo de intimidade Agora essa parte do estar natural Amiga, casamento É isso, assim A pessoa vai te ver assim Bagaceira um dia Daí a pouco te vê igual uma princesa Mas o amor é cego Então tô tudo certo, meu amor Tô linda de qualquer jeito, né? Pode Não, mas olha só Também não dá pra ficar bagaceira sempre Nem você, nem o boy Então tem que dar uma investida pra ela Anjo, risinha Às vezes eu tô bem bagaceirinha Mas às vezes eu tô investida, né? Homem, se cuidem, tá? É Pelo amor de Deus Nada de cortar cabelo uma vez a cada três meses Ficar com aquele sebo na cabeça Ficar com aquela barba entrando no nariz Ah, não Vamos lá, né? Cheirosinho Passa perfume Dá um banho duas vezes ao dia Corta as unhas Às vezes eu não corto a unha, não É Mas vamos lá, né, galera? Eu, aqui em casa, assim Meu pé é Não, o pé de Marcos é horroroso É, verdade Mas o meu pé é caracachento É meio de ogrinho, assim Josi Gerardi perguntou Polêmica retornando para as novatinhas Quem é Júlia, Marcos? Marcos tem uma tatuagem escrita Júlia, assim, ó Que é da ex dele Eles tiveram um filho Ai, ai, é minha irmã Brincadeira, gente É da irmã dele Minha cunhadinha é Júlia Ju Palmarim Palmarim Adelaide Sonho em casar na igreja? Eu sonho O sonho é meu, sacou? Ah, agora eu sonho Acho que a Letícia É, agora a Letícia Acho que adotou o sonho Ela curtiu a ideia Você começa a... Quando você ama alguém Você não se torna esse alguém, tá? Se você se torna esse alguém É porque você não sabe quem você é Mas muitas das coisas Que você sonha para você E às vezes que você não sonha para você Mas que você vê o outro sonhando Você acaba sonhando junto, assim Né? Por mais que não seja o foco da sua vida Você acaba... Cara, é natural, assim Sabe? Então essa coisa do casar Acabou virando um sonho meu Que nem passava pela minha cabeça Muito porque eu também não tive exemplo Dentro de casa Então eu descobri muito esse lado, assim Esse lado mulher, sabe? Esposa Nesse momento eu não sou esposa Mas eu tenho o papel de esposa, né? A gente mora junto A gente é casado Mas a gente não é casado Pelo que a gente acredita Que é na... Em Cristo, digamos assim, né? O casamento cristão ainda não aconteceu Mas você acaba sonhando O sonho do outro, sim Você não se torna o outro Mas o que é felicidade para ele Acaba se tornando para mim E vice-versa, assim Então acabou virando um desejo Eu não vou dizer um sonho Não é frustrante para mim Tipo, se isso demorar Ou, ah, às vezes, ah, muda de planos Não seria uma frustração Mas é uma coisa gostosa Digamos, assim É um lado gostoso Que eu estou vivendo Vanessa F. Cunha 10 Treta, 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 treta Se Marcos sair com os amigos E chegar só de manhã Qual seria a sua reação? Qual seria, amor? Temos um exemplo vivo disso Mas tem que contextualizar Não vai acontecer se você estava errada Contextualizar que eu falo Por que você ficou bolada? Olha só, eu e Marcos A gente nunca tinha brigado na vida Né, amor? Nós tivemos uma briga nesses dois anos Assim, a gente já se desentendeu É normal, discordamos de algumas coisas Mas a gente sempre conversou numa boa Dessa vez Gente, eu estou rindo Porque, tipo assim Sabe quando você faz o negócio Que é zero maldade? Só que, tipo Você entende que você errou Mas foi zero maldade, velho Marcos foi em uma despedida de solteiro Do boy Que ele mal conhecia E eu fui na despedida de solteiro Da menina Porém, a despedida dos homens Sempre é muito mais legal, né? Calma que vai chegar a nossa hora, amiga Então, os homens Pô, cerveja, churrasco As meninas Era o maior rolê, assim RBD Aí, eu lá, né? Beleza Claro que fui Por consideração e tudo E Marcos nesse rolê E aí, o Marcos Simplesmente Mandou mensagem para um amigo nosso Que é de evento E falou assim Consegue uma entrada aí Para o noivo Para os meninos Que a gente está numa despedida De um evento tal Um show tal E ele foi Ele saiu do churrasco E foi para esse evento Simplesmente não mandou Uma mensagem sequer Eu falei que eu estava Na despedida Que eu ia demorar Porque a despedida estava legal Mentira Ele falou Aí, amor Não demoro Foi exatamente o contrário Ele falou que não demorava Homem, é tudo Olha Nessa parte, amiga Eu vou te falar Que se você não tiver um cabreço É tudo igual Não comunicou em momento algum Que ia demorar Essa parte não aconteceu E eu vim para casa E dormi Pois bem Acordei duas e pouco da manhã Olhei para o lado Cadê o Marcos? Não estava em casa Até aí tudo bem Porque ele estava na despedida Não é o problema Abri meu Instagram Não, eu mandei Amor, cadê você? Abri meu Instagram Já tinha visto que ele estava Em um rolezão Assim, sabe? Tipo, nem sei que desgrama Que era aquela Mas era um show Era um rolê O show de... Não é essa? Eu falei que a minha Falou comigo ainda Mas vocês querem ver isso? Eu falei Onde você está? Ah, eu estou no... Nuke? Na Nuke Falei, o quê? Como que você não me avisou? E aí ele não saiu de lá Imediatamente Vem embora Ele continuou O que eu fiz? Tranquei a porta do quarto Tirei qualquer possibilidade de vida Que tinha fora da nossa casa Por exemplo, o Nelsoro Botei dentro do quarto Falei, agora ele vai sofrer E foi o que aconteceu Ah, meu amor Mas eu entendi Que se eu já tinha saído Já subentendi Nã, 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 nã Ninguém Amiga, não cai nesse papinho não Você corta na tora Fui No outro dia a gente conversou Feio Falei, existe um relacionamento Antes desse dia Não foi? E existe um relacionamento Depois Uma parte da minha confiança Foi quebrada Então já aconteceu Se acontecer de novo Eu termino Nessa primeira vez Eu tranquei a porta do quarto Eu só não tranquei da casa Porque não tinha como Ele tem chave, né? Aí Mas enfim Ai, ai Você aprendeu a lição, né? Contei isso Eu tinha carreguei Tinha carreguei E eu rio tanto, velho Eu, hein? Ela fez isso com você Poderia ter feito pior Não, e ele passou mal No outro dia Deu PT, bem feito Nossa, passei mal, velho Ficou vomitando Ferdi o aniversário da minha prima Ficou vomitando E eu botei um fone Pra não escutar o vômito E pra mim ele nem existiu Porque eu sou ruim Eu sou ruim, meu amor Não, eu sou muito boa Mas quando eu sou ruim Mas no domingo Tava carinhosa comigo Mas assim Não tem oportunidade, né amor? Foi uma vez Pra nunca mais Ah, mas você sabe Que eu esqueci Não foi maldade Se tivesse sido maldade Você já tinha terminado comigo É, mas se você não tem Alzheimer Você poderia não ter esquecido Fernanda ponto de aguiar zago Não tem oportunidade, né amor? Abertura